Aqui na caixa já diz, ó Android, iOS, smartphone, tablet, smart TV, P4, P3, UNS, Windows, PC Ou seja, com esse cara aqui, ó, você faz tudo que você tá precisando E o melhor, ainda não é o mais barato Mortal Kombat Vamos escolher aqui uns personagens Aleatório Escolher do outro lado agora Ainda tô me familiarizando ainda com isso Vai ter que escolher o outro personagem lá do outro lado Como é que faz daí pra escolher o outro personagem? Clica no X Aí clica no X Aí escolhe o personagem É a dificuldade É a dificuldade, você escolhe o comando, ó Top lá, ó Aqui o comando Vamos botar pra começar Nossa, tem jogo aqui, viu É jogo demais, nossa Isso aqui é só um dos que a gente começou a jogar agora Você paga R$49,90 no Xbox pra você jogar Eita, que eu sou bonzinho pra jogar Ah, tô levando a surra Ah, agora é só Gente, eu nunca fui bom nisso aqui, viu Eita, o açúcar que eu tô levando Eu só quero pegar, moleque Então já era Valeu, gente, é isso Controle pra essa TV Samsung ser o 8000 Top das TVs Mas o problema é que ela É difícil achar o controle pra você jogar no Game Pass O controlezinho básico que vem nela Você não consegue jogar no Game Pass Você vai lá Seleciona Seleciona legal Você vai aqui Aqui em cima tem a aba de jogos E você pega uma assinatura De um desses aqui E pra você jogar um deles Você precisa de um Joystick E a dica de hoje é O melhor joystick E o mais barato que eu já achei Eu não tenho esse vídeo ainda na TV Mas no YouTube Este joystick aqui Top, viu O mais barato Custa menos de 100 reais Este joystick Ele é completão Ele vem com um acessório Pra você Clicar aqui no seu celular Vocês estão vendo Dá pra clicar no celular Conectar aqui Via Bluetooth Mas qual o diferencial dele Ele vem Com Um adaptadorzinho aqui O wireless Você tira ele aqui Esse daqui é que faz toda a mágica Se você tiver um aparelho desse E tiver Esse adaptadorzinho aqui Ele pega tanto na TV Computador É no celular É no celular Você pode adaptar Com um adaptadorzinho Pega no notebook Qualquer aparelho que vocês tenham Eu uso até na TV Box E é muito fácil de conectar Lá na sua TV Essa TV Essa TV aqui A C8000 Eu já tentei Utilizar Outros controles Via Bluetooth E não conseguir E não conseguir Fica só rodando 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 E não consigo E com isso daqui Esse próprio controle aqui Eu já tentei Não conseguir Só com esse adaptadorzinho O que é que você faz? Você coloca ele lá Na porta USB Você vem aqui Na casinha Dá pra ver a casa E aperta O L aqui Tem um Lzinho aqui Nesse botão Você vai apertar No caso Esse daqui É da minha TV Box O dele já está lá Atrás da TV Eu vou Mostrar aqui Não está mexendo nada Está vendo? Aí eu vou apertar Aqui e aqui Aí as duas Loizinhas Piscou Parou Ó Já Está funcionando lá Muito fácil Está vendo? Aqui você vem Acessa o jogo Que você quer Top Xbox Claro que você tem Que pagar Né? Aí inicializando Olha só Todas as funções Ele tem a opção Para Android Aqui Não sei se vai dar Para ver Para Android E para Aqui do lado Tem para iOS Conectar E tem os modos De você Parear com o celular Aí já é Outra coisa diferente Que é via Bluetooth Aí é Casa E X Aí vai Está começando Um jogo No Game Pass Da Samsung Você tem que esperar Tem que entrar Na fila de espera Esse jogo Aí no caso Está a 6 minutos Entendeu? Você tem que ficar 6 minutos Mas geralmente Se alguém sair Aí já diminui O tempo Aí fica rodando Aí Aí vamos sair Para vocês verem Mais o Controle Lá em cima E já sai Desse jogo Só para mostrar O controle Ele vem Completinho Vem nessa caixinha Linda Olha Olha que linda A caixa dele Eu vou deixar Aqui para vocês Porque eu usava Antes desse E ainda é mais barato Do que esse Custa em torno De 40 reais O outro O problema É que o outro É a pilha É 3 pilhas Não No caso 2 pilhas É 3A Aí eu achei Chatinho Queria comprar Uma bateria E resolvi Comprar Esse aqui E atendeu Todas as minhas Necessidades Você joga Tranquilamente Com Com ele A gente Estava jogando Mortal Kombat Muito bom Viu Aí você Quando clica Em cima Do Game Pass Tem que ir Para a fila De espera Enquanto isso Tem as funções Aqui do Do controle Aí ó Fila de espera Também de 6 minutos Não sei se dá Para vocês verem Deixa eu ver Se eu consigo Focar Ó 6 minutos Todos os jogos Do Game Pass Tem uma fila De espera Temos que é 1 minuto Uns que são 6 minutos Mas a dica De hoje Era sobre Esse super controle Joystick Para a sua Smart TV Da Samsung Serve para qualquer Tipo de TV Smart Eu já testei ela Em uma das mais Antigas que eu tinha E também funciona Muito bem Não funciona Todos os controles Para jogos Nas mais antigas Mas para essa aqui Todos os Os botões Funcionam Detalhe No Free Fire Você tem que baixar Configurar os botões Porque não funciona Viu Se você for usar ele No celular Tem que baixar um aplicativo Que vem no manual Ele vem completo Com manual de instruções Para poder você configurar Os botões De controle Se você já gostou Do vídeo Deixa aí um like Que eu vou colocar aqui Na continuação O outro controle Mais barato ainda Do que esse Que funciona também Perfeitamente Que eu já testei E já aprovei Aqui na nossa TV Samsung Valeu galera Era esse o vídeo Obrigado Tchau 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 Tchau